Algo seu, quero algo seu Bora? O que que você quer? Não sei, o que que você quer oferecer? Você vai dar uma chupada no meu dedão, meu Deus Mas o que veio na cabeça, velho Galera, 80 mil likes e a gente vai... Ai, véi E aí, Lupe? 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 Mano, o cara já rifou a pink dele, é isso? Riffou? O que que é rifou? Riffar é ele botar igual um animal Animal? O que que você tá chamando ele de animal? Porque ele é um animal E aí, mano? Mano, tá faltando time aqui, não tá, velho? E aí, tá faltando time, é, tá faltando time Mano, e o pior é que também tá faltando time dele, só que tipo Ah, a Oriana tá zoneada ali do... É, não consegue dar auto-ataque, nada Não tô entendendo o que que a Oriana tá fazendo É isso, velho Manda a Oriana ela, né? Mano, ela não sabe que o Klinci tira Ignite? Pô, ela faltou na rola de Klinci que tira Ignite Ele tomou Ignite na cabeça e... Aceitou, velho Não vou falar nada, não vou falar nada, Pimp Não, fala Nesse jogo eu não vou ser tosses Eu quero que cê fale, velho Não vou ser tosses, pô Só me dar um AD Carry bala, assim, de Natal, velho Adiantado Aí só se não jogar do bot Mano, eu tô muito triste, Lupão Calma que daqui a pouco o Bardo chega aí e te mata na tua própria jungle Quando você jogar bot lane, a dica é pra você, Pimp Hum Você tem que entender que você não pode ouvir o ping do seu colega Não pode É... Ele tá pingando achando que a gente tem que ir pra cima do Dinho e do Bardo Com o Fiddle no bot side Nosso jungle no top side E a gente sem Ignite Eu sinto no meu interior, eu sei o que é certo e o que é errado Vem, 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 vem Pardo? Eu vazei Eu também, Fiddle é roubado, hein, mano Aperta R aí, mano Meu Deus Meu Deus, Lupi Eu acho que o cara ouviu Errou? Não, velho, ele riffou Se ele tivesse errado, tava bom Pelo menos ele tinha tentado Tu deve tá 6 já, mano Não Olha quanto dano, Lu Morri Morreu Ei, alguém pode parar o cara ali, velho? Ah, já era, o Luciano deu um hit ali, velho Não, bora, 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 bora Meu sonho é a Riot um dia olhar pro Chaco e falar Pera, vou bufar esse campeão, velho Não, é um boneco tóxico, não dá pra bufar Ah, o Oriana aprendeu que Cleanse tira Ignite Aprendeu? Você deu uma boa dica É? Ela deu Cleanse tira Ignite Nice, velho Aí, se ela já soubesse do começo do jogo, tava 2-0 Mas pelo menos tá 2-1, né? Em vez de 1-2 Ah, não Ah, não Ô, Bardão, por que que isso não dá uma mamadinha pro cara também? Gloosby, Gloosby Gloosby Gloosby, Gloosby Gloosby, Gloosby, já tá ali Pô Vai de Gloosby Gloosby, Gloosby É, meio caminho andado já Nossa, ele flechou Ele flechou Eu vou desestabilizar ele Pera aí, Lu Não, vai acabar com o final da PEN Falar que ontem eu campeiei o Pai e o Ezra, velho Se pá que eu tô sabotando a PEN, velho Na moral, mano, eu campeie eles ontem, velho Os caras ficaram bravos Se a PEN perder depois de amanhã, vocês já tem Tô culpado Tô culpado E a cal de quem apostar a grana, né? A casa, na verdade Você aposta, mano? Você aposta? A minha cal É pra galera Se for apostar, já bota a casa Não, brincadeira, rapaziada Tem que falar que é brincadeira, senão os caras acreditam Já mutou o PIN do Lucian? Não, ainda não Vou mutar só pra garantir que a gente vai ganhar Opa Tá sem flash, tá sem flash Sem flash, sem mapa, sem tela, sem nada, né? Pelo visto Tá sem flash Tá sem flash esse aí Tá, vai tomar no c*** Me mata não, me mata não, me mata não Morreu Morreu Protege, velho O cara não me protege, velho Olha esse Lucian jogando esse jogo, velho Olha esse Lucian jogando esse jogo, velho Olha esse Lucian jogando esse jogo, velho Ele é um guerreiro da paz, velho Por que que ele não me protegeu, velho? Você também é... Promad... Equipó Tu ser meio ruim Tu ser meio ruim Isso é chato Eu também sou chato pra c***o dentro de jogo Mano, mas eu sou legalzão, velho O problema é quando eu tô perdendo só, velho Não, então Ah, isso é chato Você tem que admitir que você é chato quando você está... Sim Mas eu não sou 100% chato, porque eu ganho as vezes, tá ligado? Então quando um cara chega na minha live e fala que eu tô tiltado toda hora, ele tá mentindo, velho Porque eu não perco todos os games Justo, justo Isso é insuportável Olha cara, eu sou muito legal Olha cara, eu sou muito legal A gente tem que jogar com o Filipop, cara O, o, o Lucian O Lucian O Lucian eu não confio Oh Vai matar ele Oh, The Fear Não, 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 não Ah, eu não queria morrer Que? Não, não bua meu boy ali, velho Só pulou parado Vou mandar aqui, vou mandar uma aqui Ótima jogada, Lucian Não, que isso, ô Lupi Você tá ficando tóxico Cara, mas ele jogou bem, pô Será? Mas e se ele interpretar errado? Nossa, a Poppy morreu Aí é culpa dele Nossa senhora Combado, eu diria Nossa, ele tá bom um DC, né, velho Não foi um combo Ficou travadaço ali, travadaço de droga Uh Tô me fudendo, mano Calma, calma Goi slow Barum, 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 barum Eu não posso dar slow Ah, eu falei pra você e slow, pô Cara, ele botou dois pilar, velho Como é que ele bota dois pilar? Nossa, fudeu Como assim fudeu, velho? Ah, eu tomei a ult, Dudinho O Filipop é melhor Pop do Brasil Filipop, eu te amo Filipop, eu te amo Me carrega Filipop Eu acho que não é o Filipop Porra, mas toda pop fala a língua do mar... O palito vai ultar aqui, mano Vai dar merda Nossa, olha que calco eu dei Você viu? Ih, GG, pinto Nossa, você é Oriana Miú Tá ali, Lupão, você viu? Eu entrei no meio de todo mundo, velho Você gosta de entrar no meio de todo mundo? Só no seu meio, Lupão Só no seu meio Eita porra Só blu 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 Sai morrer aí Pelo amor de Deus, Lupão Eita, morri Ai Ele frechou, mano Ai Mano, que bagulho escupido, né, velho? Que boneco nojento, velho Que boneco escroto Ajuda Ajuda o Riva Bane Nossa, velho Ele perdeu o cabrito Tá chegando, tá chegando Tá chegando, Filipop Mano, o Ezra tá parecendo um tanque, velho De guerra Bom que a Pop também tá Tomou o Fear Ele pisou no seu Fear Marche, Marche, Marche Pedrada na cara Pedrada na cara Pedrada na cara Pedrada na cara Porrada na cara Sabendo o que acontece? Você não me protege da ult do Jin Por que que eu devo te proteger da ult do Jin? Relaxou, relaxou Que? Eu quero no Ione Ou no Jin Consegue vir? O cara ficou com um 1 de vida, velho Viu a Boxe? Viu a Boxe que eu deixei ali pra ele? Faz Barun, faz Barun, faz Barun Barun, 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 Barun Eu solo drag, vocês fazem Barun Pera A passiva dela é um escudo, porra Como é que ela carrega um martelo e um escudo ao mesmo tempo? Com as mãos Ô Lupe Você... Quando que você vai pro State? Só quando liberar Qual que é o visto? B2? F1 Mano, aonde que esse cara sai, velho? Não sei, mas já foi embora É o da Leste Que isso, mano? Ione chegou putaço Não é o filipop esse cara, velho O cara joga de pop e não fala martelês, velho Vou passar Deixa eu ver aqui, liderança estratégica Devia ter honrado a prova de frustração tranquilo, mas tudo bem A solo Q do NA será que é melhor que a do Brasil? Não, não é É mais fácil? Não, é mais difícil, tem muito mais tóxico No NA tem mais top rage que aqui? Mas tipo assim, no Rael, eu digo Quer dizer Challenger eu não sei Mas o Diamond lá é a cracância da craca do crack do Nelson, velho E tipo assim, lá tem muito mais jogador do que aqui ou não? Tipo assim, tem mais jogador, mas os caras não são... Tem mais jogadores melhores